Boa noite, ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal rejeita a descorpos de José Dirceu contra a prisão preventiva na Operação Lava Jato. A repórter Viviane Moraes tem mais detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu está preso em Curitiba desde agosto de 2015. O ministro do STF, Edson Fachin, entendeu que o pedido de liberdade feito pela defesa de José Dirceu não poderia ser apreciado porque foi protocolado antes dele ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, que é o responsável em primeira instância pela Operação Lava Jato. José Dirceu foi acusado de receber mais de 48 milhões de reais de propina do esquema da Petrobras. Ele está condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. William.